E por final, senhor presidente, quero dizer que a minha luta de ex-gay, a minha luta de ex-gay não está mais solitária. O presidente da Filipina, Rodrigo Duterte, também encampou esta luta, conheceu mulher e quem conhece mulher não fica mais na clandestinidade. Então por aí dizem que eu sou ex-gay, outros dizem que não existe ex-gay, só não existe ex-gay para quem não conhece a palavra de Deus. Esta palavra diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus e que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Só fica gay quem não conhece a natureza de Deus, quem não tem oportunidade de conhecer uma mulher. Deus criou macho e fêmea, Deus criou homem e mulher e abençoou. E o que passa disso, diz a palavra de Deus, é procedência maligna. A Bíblia diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E para concluir, quero desejar felicidades a Vossa Excelência, que comanda bem o Congresso Nacional, a sua família e a todos os congressistas e ao povo brasileiro. Bem-aventurada é a nação com os judeus.